E aí pessoal do canal tudo bem com vocês tô trazendo aqui para vocês conhecerem mais uma solução aí trazida pela Brasil Tech veja pessoal solução aí de iluminação sem gastar um realzinho de energia da concessionária refletor aí 100% energia solar você vai economizar várias vezes aqui viu pessoal e eu vou mostrar primeiro não utiliza energia da concessionária a plaquinha solar vai fazer o carregamento da bateria de lítio que tem aqui dentro desse refletorzinho que tem uma bateria de lítio você já conhece né bateria de lítio longa duração muito boa e aí durante o dia vai carregando aqui essa bateria e ao anoitecer quando o refletor conectar da plaquinha detectar que não tem mais energia vindo da placa para carregar ela mesmo vai fazer o acendimento automático do refletor e onde é que a gente vai economizar mais com esse kit aqui presta atenção pessoal imagina aí você com uma propriedade grande ou quer fazer uma iluminação aí externa para você chegar nesse ponto de iluminação iluminação sei lá vai cabeamento de juntou veja o preço do metro do fio para você tá instalando iluminação externa aí e ainda mais gastando esse você nem vai gastar com energia da concessionária porque quem vai alimentar energia solar e nem vai gastar com instalação porque aí dispensa todo fio todo automatizado colocou no lugar e ele vai fazer o trabalho sozinho tanto refletor vem com suporte você fixar suportezinho se fixar onde quiser a plaquinha também tem suporte para fazer a fixação vem o extensão Zinha três metros de comprimento aí de comprimento entre a placa solar e o nosso refletor potência 50 watts tecnologia IP67 o que quer dizer está se totalmente vedado você aí pode deixar ele tomando chuva sol não vai infiltrar água não vai estragar por infiltração o seu refletor muito bom mesmo três metrinhos de extensão para a gente colocar uma plaquinha aí numa parte alta ou no telhado uma parte aí que tem incidência de energia solar para poder ele carregando essa bateria e autonomia segundo a Brasil Tech aqui ó 10 horas até 10 horas de autonomia com essa plaquinha carregando a bateria de lítio tá aqui nesse refletor 10 horas de autonomia e veja só o sistema pessoal como é todo automático essa luzinha aqui esse ledzinho vermelho ela tá dizendo que tá carregando veja que só uma incidência da luz aqui da bancada ele já gera uma produção para carregar aqui a bateria do nosso refletor e vamos simular aqui que anoiteceu a a gente vai cortar toda a incidência de iluminação aqui na placa e vocês vão ver como é rápido e automático aqui o procedimento aqui a gente praticamente cortou a produção e o refletor já identifica que não que anoiteceu parou de ter produção aí carga na bateria e já acende e o bicho é forte vocês não vão ter noção porque tem uma lâmpada aqui também de iluminação na minha bancada e diminui um pouco mas o bicho é forte e aí aí quando tiver incidência de iluminação de novo amanhecer o dia ó já vai identificar que tá tendo produção solar e já desliga automaticamente você vai fazer um sistema sistema que você não vai gastar com instalação elétrica nada você vai botar ele lá no cantinho e o sol vai fazer todo trabalho vai carregar durante o dia quando anoitecer que parar de incidir luz na placa o refletor já vai ligar quando começar amanhecer o dia aí ou na duração da bateria dela ela já vai desligar e começar o processo de recarga novamente tudo sem interferência você vai tá lá com seu iluminação garantida pode ser na fazenda pode ser no muro de sua casa na parte lá do quintal que chama que quintal você vai garantir um processo um um instalação toda automatizada de qualidade muita força aí o refletor 50 watts plaquinha robusta você vai ler na estrutura toda em alumínio que nem uma placa normal aí que a gente utiliza grande de nossa instalação bem robusto aí você fala o preço tá se você vai gastar um pouquinho mais que o refletor comum né pessoal que também você pega um refletor de já com a bateria de lítio embutida tudo prontinho só para você parafusar carregar e resolver seu problema imagine você numa fazenda tem que fazer dois três pontos de instalação ou quatro e levar esses pontos ali em lugares afastados da sua residência aí na parte rural por um por um exemplo o tanto de fio que você vai gastar de interruptores tudo e aqui não aqui você espalhou quatro pontos em uma ali na sua fazenda na sua roça e o bichinho carrega quando anoitecer ele já acende tudo já fica iluminando da propriedade toda clareou o dia ele já começa a carregar para o próximo ciclo tudo automatizado e você observando a luzinha ali acendendo aí 50 watts e quero pedir para vocês aí dá uma passadinha lá no canal da Brasil Tech se inscreve no canal o link para compra vai ficar aí na descrição do vídeo produto aí trazido pela Brasil Tech para apresentar para vocês amigos inscritos no canal produto aí de qualidade até 10 horas de autonomia IP67 resistente aí a água pode deixar na chuva que não vai ter problema nenhum não vai gastar energia da concessionária e não vai gastar confiação cara e instalando aí beleza pessoal chegou 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 meu povo aquele momento especial onde os amigos inscritos do canal que tacaram o like taca 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 o like e ativaram o vídeo e quando o vídeo subiu chegaram que o caba chegou vou lá assistir tá filho eu quero meu salto quem o sei se for o sétimo fica para a próxima para vocês e tem um retardatário aquele que diz tá filho eu trabalho chego tarde não pego no horário não que tem uns cabos mais ligeiros que entra qual o segredo para você você sair no salto que você não puder naquela horinha que passa aí no rio pede três vezes seguida o salto com retardatário eu quero meu salva terceira vez que eu peço seguida aí eu vou lá com o filho de que tá pedindo três vezes tem direito ao salto com retardatário e garantir o salto também tem a situação especial que a pessoa não pode chegar naquele horário para ser o seu primeiro mas peça três vezes seguida nos três vídeos frequentes e aí garanto salve do retardatário beleza vamos ver quem foi aí os amigos que chegaram ligeiro que nem pouco no meio da mata e hoje tem um salto especial eu disse olha amanhã eu não vou vou colocar vídeo mas eu vou gravar e vou colocar porque a gente tava especial nosso amigo aí inscrito aí completando 53 anos hoje 25.11 2021 e disse tá filho amanhã 53 mandou salva aí para mim nosso amigo aí tudo de o que eu acho que é que é que não foi ele corrigindo beleza vamos lá galera lá nos comentários não parabéns ao amigo aí aí o que faz 53 anos hoje ele merece não merece não deixa o parabéns aí para ele vocês que beleza nossa e se não que eu vou falar e o senhor não gostou você não é uma pessoa na paraíba também chegou 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 e ganha tudo salva nossa amiga e segue de bobo no rio de janeiro se ele Ferreira, Tribobal, Rio de Janeiro também garantiu seu salve, nossa amiga é Francisco Craveiro, Nova Orleans, Amazônia, aí, lá tem um caço floresta, aí, eita, mas entra sol, a produção de energia solar, nossa amiga é, Prio, o Rio de Janeiro, sempre junto aí também, grande salve, nosso amigo Glaudelei, Glaudelei França, e João Pessoa na Paraíba pediu um salve especial para sua filhinha Alice, um salve para Alice, olha Alice, assiste aí com papai Alice, volta o papai para assistir a energia solar aqui com caramba, um salve pessoal, é nosso amigo também, Gilberto Lira, que chegou, tá lindo, cadê meu salve, no vídeo anterior, Pedro, mas não tinha sido o sexto, não é se ele for o sexto, e esqueceu da cidade, nosso amigo Gilberto Lira, e a memória também, meu filho, o negócio é pesado, acaba aqui, trabalha, bate o ponto, chega em casa cansada, e a memória é fraca, aí por isso que às vezes eu não consigo responder todos os comentários, eu tenho tempo, mas temos que sempre passa, me desculpa aí, porque a gente tem que botar o leite do menino na mesa, e a gente tem que trabalhar, bater o ponto, depois estudar um pouquinho para fazer aula para os amigos no canal, não é brincadeira não, a gente aqui que trabalha, tem duas, três jornadas, família, filhinho, para cuidar, para botar o leite na mesa, é difícil, compreenda aí o caba, mas a gente não consegue responder tudo, e a gente faz o maior sacrifício, beleza? Grande abraço aí para todos vocês, e não esquece o parabéns do nosso amigo aí do Bifrânico, que é 53 aninhos, beleza?